Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me De vocês Se quiseres ser florida Vamos, dois, três Um sábado à noite Não solta o sol Somente o sol A sós contigo assim E segue os teus erros Os meus esterros Os teus erros Amores que não conheci Para a sua vida Um passo atrás Quis-me capaz Dos erros de nascer em ti Sim, um sábado O meu ser Se for Foi Vitor E é um parágrafo Assim Algo no livro É mais amor em mim, lá fora só mentir Eu já fui vergonha por aqui Só pensar, só mentir, só Me dormir É isso que amar Ou então a vida chora por ti Mesmo assim, quero ver-te sorrir E se vermelha Vou tentar esquecer de vez Conto até três, se quiseres ser feliz Já tu me paga No teu jardim Será o chão Que a água que na chuva Cai pra te fazer Triste e flor Tão viva a cor Meu amor, eu sou toda aqui Sabe, vamos, não sou um sol Só mentir, só É só contigo assim Não sou um sol Só mentir, só E me enxerga-te a mamar Ou então a vida chora por ti Mesmo assim, quero ver-te sorrir E se vermelha Eu tento esquecer de vez Conto até três, se quiseres ser feliz E se vermelha Ou então a vida chora por ti Mesmo assim, quero ver-te sorrir Mesmo assim, quero ver-te sorrir E se vermelha Eu tento esquecer de vez Conto até três, se quiseres ser feliz Eu tento esquecer de vez E agora quero ouvir-te sorrir Mesmo assim, quero ver-te amar Ou então a vida chora por ti Mesmo assim, quero ter que tu ouvir e se perder, vou tentar esquecer-me de ter, vou ter que ter, se deixar de ser feliz.